Bem aqui pessoal, tudo fiz convosco, espero que esteja por comigo, tá tudo bem, como vocês podem ver. Meu nome é Dilson Manoel, pra quem já me conhece e pra quem não me conhece, nem Mário. Estou hoje aqui com o Andelson Silva, meu bro, meu tropa, e o Mário Alves, do canal SnowTV, e um pato aqui, o Ronaldo. O pessoal que não conhece o Mário, depois visitem o canal dele, tá aí na descrição, vão lá, também vai sair um vídeo comigo. Espera aí, você veio aqui atrás com o Arno. Não vamos postar esse vídeo, galera, não vamos postar esse vídeo. Minha mãe me mata. Sorry mama. I'm sorry mama. Hoje aqui vamos fazer um jogo novo, que eu estou a pensar ou em fazer nos shows, ou em fazer aqui no meu canal, mas vamos testar aqui hoje e vamos ver a reprodução disso. Que é o desafio não rir dos trocadilhos, das piadas sem graças. Hoje eu não vou participar porque todas as piadas estão comigo, então algumas eu já conheço, mas umas ainda estão bloqueadas. Vou ter que desbloquear aqui no site, mas vamos ver quem rir, sai e no final, o vencedor vai ter que sair, vão ver outros dois, para depois os dois vencedores fazerem e ver quem vai ser o vencedor. Primeira pergunta, vamos ver, dois não podem rir e tem que prestar atenção. Por que que a aranha é o animal mais carente do mundo? Mas calma aí. Mas que? Mas que? Mas que sim, tá. Mas carente. Eu já te mandei dentro da boca. Eu já te mandei dentro da boca. Ainda bem. Mas calma. Por que que a aranha é o animal mais carente do mundo? Porque ele não precisa de você. Não, essa aqui não... Não, essa é a intenção. Quanto mais sério o sinfone, melhor. Deixa para ir mais difícil para preparar-me, mas essa ideia não é tão fraca. Qual cantora não é minha? A minha calipa. Adele. Ah! Nice! Esse é bom. 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 A meter a Cisla mesmo. Não pode rir, vai. Vamos perder. Perdão. Não, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, sabe? Ronaldo Paulo, do canal Não tem canal. E o José Ngomba. Vem aqui, João. Vai fazer fiche de longe, vai fazer fiche de longe. Primeira pergunta. Não está a mim no óbito, né? Imagina que estivesse no óbito e morreu Michael Jackson pela quinta vez. Por que não posso dizer o quinto mês do ano? Porque senão diz maio. Maio. Não, essa não foi? Sério, percebi, percebi. Vamos recorrer mais uma da net. Sabem o que é pagodeiro, né? Essa da internet, sabem o que é um pagodeiro? Certo. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Foi cantar o pagode. Vocês perderam. Vocês perderam. Vocês perderam. Vocês perderam o Andeus. Vocês terão que enfrentar o Andeus. Os meus amigos. Vocês terão que enfrentar o Andeus. Eu também quero. Como se chama um mosquito? Como se chama um mosquito? Mosquito. Não se chama. Lá em casa vem sozinho. É fixe. Qual a rede social preferida dos gordos? Calma. Qual a rede social preferida dos gordos? Facebook? Essa é de novo para quem entende inglês. Até porque não tem retosinha em português tem? Não. Facebook? Livro da cara? Sim. A rede social preferida dos gordos? Snap, fat. Fat, gordo, foda-se. Qual aparelho de celular é só vendido na Kenya e na Etiópia? Anteia. Ai, fome? Isso não existe, não existe. Não, não. Tchau, tchau. Toca aqui o Mário. Não, devia ser o José. Eu uso esse termo. Ai, fome. Todos os dias. Quer mais uma cerveja? Não, ainda tem. Desculpa. O que a mulher do Inamet disse antes de ir embora? Quem é Inamet? Instituto Nacional de Meteorologia. Que preta é a chuva, eu tenho. Por hoje é sol. Gostei também. Gostei para rir, foda-se. Vamos ir porque não queremos perder. Sabe qual super-herói que tinha uma sobremesa? Tor-ta. Tor-ta. Cria do momento, cria do momento. Ou algo assim até. Eu prefiro o Anfilio para o Mario Aves. Ele é bom. Entendeste? Aves. O meu amor por você é igual a iPhone. Se você não souber cuidar, acaba mais rápido do que você imagina. Esse é para quem usa o iPhone? Eu estava passando bateria. Perdeu, perdeu. Acabou dados, né? Dados, bateria. Eu estava me pegando tipo... Eu já contei. Eu já volto. Xa. Andelson está ganhando esse ganho, mas você ganha o jogo todo. Duque, eu não vou morrer. Não, mas deixa eu tacolar na boca. Por que as mulheres não mostram Duque? Porque ele é verde e elas preferem o mesmo adoro. Vai ficar verde. Por que as mulheres não podem ser eletricistas? Porque demoram uns meses para dar luz. Se falar só de mulher, vão responder todas. Xa. Que? Você é mulher? Agora pensa, pensa, pensa. Tu é o curso de Mulherologia? É, é, é. O nome dele é José Nona. Eu mastigo o pica. O José Nona. Isso é bom. Esse é o presidente do bairro. Como fazer um molete de chocolate? Calma aí. Deixa eu tentar esconder. Foda-se. 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 Com os ovos da Páscoa. Isso é. Foda-se. 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 É legal. É legal. Como se faz para transformar um giz em uma cobra? Não. Como se faz para transformar um giz em cobra? Mata-se giz com a cobra. Calma, calma. Corro giz. É só colocar o giz em um copo d'água. Daí o giz boia. Ok. Está certo. O que um tijolo falou para o outro? Há um cimento entre nós. Cimento. Há um cimento entre nós. Um peixe foi jogado em cima de um prédio de 20 andares. Que peixe é esse? Calma. De 20 andares. Essa é boa, essa é boa. Calma, calma. O peixe foi jogado em um prédio de 20 andares. Que peixe é esse? O lagosta? Bagri. Não. Era o atum. Ele fez... Atum! Ok. Calma, atum é um peixe. Não é com um peixe que se faz o atum. Ou atum é um peixe. O que a galinha foi fazer na igreja? Católicos. Achei a missa do gano. Achei a missa do gano. Achei a missa do gano. A galinha foi... E porque vocês não são católicos. Não. Eu fui na casa do gano. A missa do gano. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque ele é um compastor. Por que que no modo da Luanda eu sei que estavas pajola? Por que não tinha comida? Por que não tinha comida? Mas é sério. Não tinha petisco. Perdeste saia. Não. Ela não pode rir nem puta. Ela não pode rir nem puta. Não tem nada a ver. Não. Pode sair isto. Foi uma coisa que eu olhei ali. E analisei. Não muda do gano. Você vai dar chupar gelado. Você não tinha petisco? É gelado fora. É gelado fora. É gelado. Qual é o maior verso que há? Qual é o maior verso que há? O maior verso. O universo. Onde há rio sem água? No rio seco. Não. No mapa. Três homens caíram no rio. E só desmolharam o cabelo. Por que? O Terecareca. O que existe depois da morte? Terra. O funeral. 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 É bem pessoal. Ficamos por aqui. Essas pedras sem graças. A intenção não era isso. Essas pedras sem graças. Ficamos por aqui. Mário vem só mais uma vez aqui. Para vender o dopes. Porque vamos terminar o vídeo. Olá pessoal. Aqui é Mário Alves com vocês. Mais um vídeo aqui do canal do Menino Proibido Ver. É o que... Não sei porque é que isso está a fazer aqui. Publicidades aqui não. Publicidades aqui não. Estamos cansados disso. Então muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui. Não falei quando estou hoje. Fala contigo agora. Falei quando estou hoje. Não pode desmagrecer. Não. E a comer um estrogão novo. E a comer um estrogão novo. E a comer um sushi. Adeus pessoal. Se inscreva no canal. Não esqueçam. Numadinho. Porque depois do óbito. Depois da morte. Depois do óbito. Depois do inferno. Mas para ele não ir no inferno. Não tem que se inscrever no canal. Da like. Vamos juntos. Valeu. Tchau.